Essa é a entrada da biblioteca. Logo, vocês encontrarão armários para guardarmos objetos pessoais que não serão utilizados, computadores que podem ser utilizados à vontade, algumas salas climatizadas e bem aconchegantes. Essas salas podem ser utilizadas para estudos individuais ou em grupo. Essa é uma área de convivência com algumas mesas, cadeiras, alguns computadores. E agora vem a melhor parte, né? Um acervo completamente atualizado e diversificado. Existem várias unidades de cada livro, então pode procurar o livro que você deseja, que eu tenho certeza que você irá encontrá-lo. A Eagora Itabuna acredita que a biblioteca é um local de interação e também de desenvolvimento crítico da população.